Eu curte lá no Instagram, Facebook, Youtube e todas as redes sociais Fizemos um vídeo muito legal aqui de uma versão da bandeira de samba muito antiga Que essa nega tem Eu quero que vocês curtam e compartilhem A gente não sabia como é fechado porque eu sou na hora Fez um vídeo bacana, brincando e se divertindo Com um contesto na dança é esse Brincar e se divertir Segue a gente no Instagram, Youtube Eu sou Daniel, Amanda Gonçalves, Marquinhos LV, CLV Dance Galera, curtam e compartilhem este vídeo e é isso ai, valeu! Eu quero convidar e receber aqui no palco, com o carinho de vocês Luscanas! Pedi um beijo a ela, ela me perguntava O que é que essa nega quer? O que é que essa nega quer? Tudo que ela pede é dor de colher O que é que essa nega quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher Ó galera, hein! Ó galera! Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado Batendo palma com a minha galera Tchau! Essa é a nossa cabelinha, Luiz! Tá bom demais Diz aí! Eu comprei uma variante A nega me deu Que é que essa nega quer? Eu fiz um amor que a nega não comeu Que é que essa nega quer? Eu escondi uma parada e a nega matou Que é que essa nega quer? Assim já é demais Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado A mão pra cima no clima Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama, me deixa a sua vala Assim já é demais Assim já é demais Ela me bate, me xinga, me ama Faz trama na cama, me deixa a sua vala Tali, dez anos de harmonia Tali, dez anos de harmonia Tali, obrigado Tchau Tchau